Olá, excelente noite para você que está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. CEMIG começou muito bem a semana e termina o dia como um dos destaques de ganhos do Ibovespa. Na máxima do pregão, as ações preferenciais subiam 3,1%, vendidas a R$ 30,95. Quem deu uma forcinha foi o Goldman Sachs, que elevou a recomendação para as ações da elétrica de neutra para compra. De acordo com o banco, a CEMIG está bem posicionada para se beneficiar do crescimento na geração de energia, uma consequência da alta esperada nos investimentos em infraestrutura no Brasil nos próximos dois anos. Em 2011, as ações da CEMIG entregam ganhos de 22%. Outra elétrica que foi destaque nesta segunda-feira foi a CESP. As ações preferenciais classe B chegaram a subir 3,3%. No ano, esses papéis entregam ganhos de 16%. E quem perdeu força na bolsa foi o setor de aço. Esta, pelo menos, é a avaliação do Santander. A equipe de pesquisa do banco revisou para baixo as perspectivas parasiderúrgicas. Então vamos lá, o Ziminas continua como a mais exposta no mercado siderúrgico brasileiro, já que a empresa é a que mais sofre em termos operacionais. Recomendação de desempenho abaixo da média de mercado. Preço-alvo para os papéis preferenciais classe A é de R$ 11,00 até o final de 2012. Para o Santander, a CSN enfrenta os mesmos desafios apresentados pelos Ziminas, embora em menor proporção. Recomendação foi reduzida de manter para desempenho abaixo da média de mercado. Preço-alvo para as ações ordinárias é de R$ 19,00 até o final do próximo ano também. Já a recomendação para as ações preferenciais da Gerdau foi reduzida de compra para manutenção. Preço-alvo é de R$ 18,00 até dezembro de 2012. O Santander acredita que não há evidências de que os investimentos em infraestrutura devam aumentar substancialmente no Brasil, principalmente devido à falta de atitude do governo. A expectativa é de um consumo de aço menor do que o esperado para a Copa do Mundo, Olimpíadas e também para o desenvolvimento dos projetos no pré-sal. No ano, essas empresas não vão nada bem em bolsa. Os Ziminas já caiu 31%, Gerdau 30,5% e CSN 25%. Tem relatório da Ativa Corretora recomendando compra das ações da Marco Polo, fabricante de carrocerias de ônibus. De acordo com o analista Arthur Delorme, as perspectivas são favoráveis para a companhia no médio prazo e também no longo prazo, com um cenário de expansão na demanda do mercado interno. Preço-alvo para dezembro de 2011 é de R$ 8,78. Isso significa um potencial de valorização de 29%. Nos últimos 12 meses, as ações preferenciais da Marco Polo entregam ganhos de 65%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã.